É o sertanejo, gente! Eu gosto que tá aproveitando a vida Os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo Assim, ganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Pra dizer, por fazer, todo mundo faz Mas esqueça, nem se porca mais Pode namorar e portar Pra tentar tirar minha paz Usa telefone, minha cidade vai Mas esqueça, nem se porca mais Esquece aí o seu aerobichão! Nunca esqueceremos mais a Mendonça! Nunca! E tá aproveitando a vida Os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo Assim, ganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Fazer certo, por fazer, todo mundo faz Mas esqueça, nem se porca mais Pode namorar e portar Pra tentar tirar minha paz Muita telefone de cidade vai Mas esqueça, nem se porca mais Esqueça, nem se porca mais Esqueça, nem se porca mais Eita, não! Sensacional! Obrigado, gente!